Olá guerreiros e guerreiros da banda, o meu nome é Sara e hoje vamos falar de uma coisa que os angolanos têm muito, 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 que é a criatividade. Venham comigo! E antes de irmos para a razão de eu estar aqui neste sítio e ter este quadro aqui atrás de mim, vamos falar um bocadinho da criatividade do angolano. Temos os espaços, por exemplo, como as feiras do artesanato, onde vemos quadros magníficos. Eu vou pondo aqui imagens de alguns quadros que se encontram nas feiras do artesanato e uma das coisas que o angolano tem muito é a criatividade e o espírito artista, quer seja, por exemplo, na escrita com a poesia, quer seja em quadros, nas esculturas, mas hoje vou dedicar o vídeo aos pintores que são muito artistas e muito criativos e que põem na tela muitas vezes aquilo que Angola representa. E para quem viu o vídeo 35 factos sobre mim sabe que eu própria sou assim a modos que pintora. Mentira! Não tenho jeitinho para a coisa, mas prometo que em 2021 vou-me dedicar mais à arte da pintura. Vou-vos mostrar, antes de mostrar este quadro aqui, alguns que eu tenho cá em casa que fui eu que pintei. Límpitos! Portanto, venham comigo! Este já é um dos quadros famosos aqui no canal que está no tal vídeo dos 35 factos sobre mim. Eu nem quero dizer o que é que a minha irmã acha sobre isto. Não é Maria Elizabeth? Mas pronto, este foi um dos quadros que eu pintei, adeceu-me. A malta põe-se a fazer pesquisas no Pinterest e depois dá nisto. Também vou mostrar um dos quadros que é do embondeiro que eu pintei, mas ainda não acabei. E pronto, também está ali num cantinho especial da casa. E pronto, este é o meu querido quadro dos embondeiros, que de embondeiro não tem nada. Eu acho que são aí mais umas raízes ao contrário. Mas pronto, quanto é o esforço. Aquele ainda não está todo pintado, mas um dia vou retocar isto tudo e vai ficar muito tão lindo. E este quadro aqui que temos hoje, para quem já conhece o estilo, é um estilo que identificamos logo à partida quem é o pintor. Este quadro é um quadro de Mampuia, que eu e o meu marido sempre quisemos ter um quadro de Mampuia. E como os leões têm muito significado na nossa família, pedimos ao Mampuia que retratasse esta cena entre um casal de leões e as suas três crias. E o Mampuia mandou-me uns vídeos sobre o seu processo criativo, onde nós conseguimos ver um bocadinho de como é que ele pinta o início da sua pintura e do seu processo. E o Mampuia mandou-me uns vídeos sobre o seu processo criativo, E pronto, espero que tenham gostado. Sejam criativos, ponham em prática as vossas ideias e pronto, no fundo é isto. Beijinhos grandes todas as segundas-feiras, às 21h. Tchau!